Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos aqui de volta no rumo ao Estrelato, tá? Jogo agora contra o Nice, estamos na vigésima sétima rodada Tem a vigésima oitava aqui contra o Evian também A vigésima nona contra o Lorient A segunda, a segunda etapa da Copa Francesa, tá? E a trigésima rodada contra o Saint-Etienne, o time que a gente eliminou da Copa no vídeo anterior Então por favor, peço pra quem não viu o vídeo anterior, vou deixar aqui passando no card aqui em cima Pra vocês darem uma olhada lá, beleza? Aproveitando que é feriado, eu vou soltar vídeo pra caramba essa semana, tá? Sábado, se pá mano, sábado deve ter três vídeos aí, tá? É, beleza então, vamos lá agora, jogo contra o Valencines Vai ser muito da hora cara, não, ih, tô viajando Jogo contra o Nice, agora sim, vai ser muito da hora Como vocês viram lá, fomos escolhidos como o melhor jogador do jogo anterior, né? Então vamos lá, velho Aí sim Agora o time tá bom pra caramba Né? Mas não vou contar a vitória antes da hora, não Já porque o Nice é um excelente time, né? Pra se jogar contra Então vamos lá Saudações calorosas estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer a análise aos lances do jogo de hoje Olá Pedro, que ambiente espetacular, um grande abraço para todos aqueles que estão a ver E agora uma pequena visão por parte do Luís Freitas Lobo E este pode ser mesmo um grande jogo de Pedro, porque são duas equipas que gostam de atacar e praticam bom futebol Ó, aí sim, logo eu É confiança com alma Só sobe moleque Vamos lá então Let's go Nossa Ótimo, hein Passei aqui Falar de cabeça mesmo, né? Aqui no vídeo anterior, vocês viram que eu dominei e adiantei pacas, mano Eu tinha dado o cabeceio e ele não aceitou o personagem Não aceitou o cabeceio, mas agora deu certo Mas aí chegamos, hein? Chegamos com o perigo ali Vocês viram que o contra-ataque nosso é fatal, mano Nossa, aí olha o passe, velho Ah, não completei, mas tá bom Valeu a intenção E vou marcar, velho, certeza Tá muito perigoso Boa Que isso, goleiro? Ué Frangou De uma hora dessa Vai, moleque Pega Isso Passei aqui, hein Vai Ah, nossa Fui bem alto, hein Literalmente Saiu Droga Ah Spalma Ah Spalma, goleiro Pô Ah, que droga, mano O goleiro nunca spalma quando tô ali perto Tomou Ah, o nosso goleiro spalma Mas eles não Olha isso, cara Que confusão, hein Ganhou a bola Boa Ah, juiz Ah, zero minuto também de agresso Ah, eu odeio fazer nada quando eu tô com a setinha boa, velho Amarela, né Vamos lá, velho Mano que empatou também, isso é bom Vamos lá Ah, jogo contra o Evian agora, né Ih, estamos em sétima, velho É bem, mas é bom, é bom, é bom Vamos lá Isso aí Por mais que o Mano que eu esteja ali Em décima, ele não será na nossa cola ainda, né Agora é pensar nos adversários da frente, então Bom, o Saint de Cheney tá ali, a gente vai jogar contra ele logo, logo, né Então vamos tentar ganhar essa partida contra o Evian Pra gente tirar também o Saint de Cheney dali A gente garantir nossa vaga pelo menos pra Europa League, né Como eu já disse no vídeo anterior Eu tô buscando o Trapeta Descendente, velho Não tinha pelos League por enquanto, né Mas vamos lá Mais uma partida em casa, hein Ah não, um time jogou fora, né É que o mesmo estádio, eu confio É o Nantes É o grande Antenna ali, né Vamos lá Iniciou-se a partida Galera, queria pedir desculpa também No rumo O vizinho anterior lá do Monster Lap Enganei em geral sem querer com a Thumbnail, né A Thumbnail é tipo uma boneca, o carinha ali Batendo de bike, tá ligado Geral pensou que foi gol Mas não, só botei Thumbnail mesmo pra vocês Nossa, é porque ele teve no vídeo aquela bike, né Achei que chamaria um pouco a atenção, mas não enganar Tá ligado Geral pensou que tinha feito gol de bike Ok, não deram Isso não ia colocar no título, né Mas, perdão aí então Pra quem achou que tinha feito gol de bike lá Beleza Ah Primeiro tempo já era Galera, parece que eles estão esquecendo de mim, mano Tá dando raiva aí já, velho Vamos, toca pra mim, ó Pra que fazer isso? Ah, o time tá voltando a ser burro, mano Por quê? O time não tava jogando assim, cara O time só joga assim quando volta a ser burro, mano Não volta a ser burro, pelo amor de Deus Não volta Então a gente não vai ganhar nada, cara Olha só, a gente tá voltando a ser burro, mano Olha só, mano Tá lá, mano Empatei essa merda Nossa Aí sim O boneco tem uma velocidade insana, cara Tá lá Não, o time tá voltando a ser burro, não tô gostando disso não, velho Na moral Pô, foi bem na pontinha, mano Eu achei que ia errar esse chute Mas tá lá, velho Mudaram a formação, hein Quatro atacantes Carato Vamos lá Sai de mim, cara Pô Ah, mais um empate, cara Ai, ai, cara Não dá pra ganhar, velho E vamos lá, velho Tem muito vídeo pela frente ainda Tem muitos jogos pela frente Monaco, cadê você? Aí Sant'Etienne perdeu, boa Isso aí, Sant'Etienne Agora o nosso jogo é contra o Loriana E depois vai ser contra o Sant'Etienne, velho A gente tem que ganhar o Sant'Etienne pra gente Ficar cravado ali, velho Pelo menos entre o quinto e tal Beleza? Aí sim, cara Meu centésimo jogo, velho Este será o centésimo jogo da tua carreira, beleza? Mas Toda conta pra quem sabe Aí Não jogamos tudo, né? Bom, toma a oitava ali Tá bom, né? Agora tá todo mundo grudado, velho Agora vira uma fileirinha, né? Ixi Uma bobeada só A gente já caiu pra Pra nono ali, beleza? Deixa eu dar um save aqui Vamos terminar E já corto já, galera Olha a partida, beleza? Vamos lá, então Olha só Cuito com a Navalny Amo esse estádio Vamos lá Deixa eu colocar aqui de branco Let's go, mano Vou tentar fazer mais um gol aí Ou dar uma assistência, né? Sei lá, qualquer coisa Nem precisa ser eu não, mano Só quero classificação, tá ligado? Prêmio de medalha, o jogador fica pra depois Primeiro time, vamo lá Ah, na trave, cara Eu tô comemorando aqui já Acho que chute, hein? Olha só isso, cara Nossa Boa jogada, velho Mano, essa partida aqui eu tô sentindo que eu tava ganhando Eu tô sentindo, velho Vocês sentem, pôs? Ô, galera Agora que eu lembrei, velho Isso aqui é a Copa, mano Tô viajando Caraca Então a gente tem que fazer, velho Não, não, não Isso, goleiro Demos sorte Ah, dei sorte Agora sim Vamo lá, dar o boost aqui Ajudar o time aqui atrás também, cara Tá difícil Ah, olha isso O cara veio lá de trás pra me atrapalhar aqui Sem bola, hein? Um gol e a gente tá pra fora, cara Vai, moleque Vai, moleque Ah, que mentira, mano Nunca é gol Sempre quando eu viro o time Nunca é gol, cara Ah Muito demais Ué Mano, isso aqui é Copa ou não é Copa, cara? Ué Estranho, velho Eu não tô entendendo nada, cara Porque não era Copa? Um empatão, mais uma, cara Ah, não Pô, tô achando que isso aqui é Copa, cara Ah, isso não tinha nem ganho, velho Pô, tô confuso Achei que era Copa, era contra o Rian, cara Mano, tô tudo confuso, na moral, velho Desde aquele vídeo lá contra o Contra o baile de Munique, eu tô Confuso demais, velho Beleza Evolui, aceleração Reflexo Passe curto Salto Agressividade Atitude Beleza Atitude é importante demais Bom, agora é Copa, então Ah, tá É porque vai ser contra o Rian também Por isso que eu me confundi Beleza E depois Teu jogo contra o Saint-Etienne Beleza E nessa temporada ainda temos a A família gerada Copa América, né, cara Vai ser interessante demais Cola aí no romance lá, porque vai ser sucesso, beleza Vamos lá então Cortar pra partida, é nóis Esse tádio aqui é bem bonito, cara Olha Tá lá, mano, chato, grande chato Tá lá molecão 1x0 pra nós Isso aí, time tá voltando, cara O time tava burro no início, mas agora tá voltando Pelo menos na Copa, né Pelo menos na Copa, né, velho Nossa, o goleiro espalmou ainda É só segurar, velho Vou tocar aqui, ó Espero que os caras vão fazer Cruzou da linha Ah, mano Dá raiva, esse goleiro nunca expal, mano Ó Ah Contrapé Tá bom Ele já devia ter apertado, velho Não tinha como Nossa Caraca, se a gente toma essa, hein Isso é complicado, velho Beleza, saiu o chão Ah, tiraram o chão, mano Que maldade O cara fez o gol Olha só Ah Calma, gente Olha isso, juiz Tu tá aí no campo Tá em campo Ou tu tá tomando café, cara Pô Me responde que eu não tô entendendo, cara Pô, que isso Tá fazendo de tudo ali, mano É fora Mas tá bom Classificação é nossa Porque isso sempre estraga o juiz mesmo, cara A gente não toma gol no final O juiz que estraga Sempre assim Vamos lá, então Última partida do vídeo Estamos classificados ali Para as quartas de final Como vocês viram, né E é isso, cara Vamos lá Beleza Somos titulares Anúncio Do clube Subimos pra... Sete... Vamos ver se a gente consegue ganhar este jogo Contra a gente sem titene E ver se a gente consegue passar Ah É Dá pra passar, mano Deixa eu ver Ah, não A gente tocou 37 de saldo de gols, velho Nem dá Cara, a gente marcou 18 gols só, velho Olha só, mas que nosso time é fraco Nosso time é que o menos marcou gol, cara Olha só Viu? Ah, vamos lá, velho Nossa, aí Aí Nossa É nossa vez agora de fazer gol de cabeça esses otários Não gosta de apelar? Toma um mortalzinho Ah Suleiman Câmara Ah lá Carrinho, dá o bote Dá o bote Dá o bote Dá o bote Ó Mano, tá complicado A bola não para quieta, velho Ó Olha só Ah Pô, tudo é eles, cara Olha só Ah Pô, não dá mais raiva não aceita perder, não, cara É isso Pô Olha isso, cara Ah, faz jogar um pouquinho na nova geração, mano Sai daqui do meu videogame Olha isso, cara Esse cara não aceita perder, cara É incrível, mano Pô Meu Deus do céu, cara Ele não deixa de encostar na bola Depois que a gente fez o gol A gente fez mais nada, cara Tá um lixo esse jogo Pô Olha lá Ele vem pra cima Com três, cara Sai Pô Meu Deus do céu Sai fazer carrinho também Pô Vai se ferrar, mano Que lixo, mano Pô Mas tem enchendo o saco já, mano Pô Eu tô por aqui já Com esse rumo a esse lado Que, pô O cara não usa a habilidade Conforme tá ali Escrito Pô Achei que isso tinha passado Há muito tempo já É só tocar, mano Pra que demorar tanto assim Ai, ai Pô Olha só, cara Pô Tá tenso, cara Pô Tava tudo bem, cara Tá tudo bem Mas Nada é perfeito, né, cara Tudo tem que voltar ao normal Claro Claro Esses caras não vão deixar Desclassificar a paropa ali Tô vendo já Vai dar merda Pô, não tamo ganhando nenhum Pelo na liga, cara Já tá chato já, velho Pô Todo mundo vai ficar empatando Empatando Empatando, mano Que merda, mano Pô Pô Daqui na início Não vou mostrar o alto mais não Já passou essa fase já Não ganha café com leite mais não, pô Já deu já, mano Ai, sai da frente, otário Pô Ah, um minuto lá Acabou, mano Pô, os caras não aceitam perder, cara Dá uma raiva, velho Isso que dá Não dá pra fazer Se fizer, a gente fez agora no primeiro tempo Não importa se seja um ou dois, cara Os caras sempre vão empatar no final Já perceberam isso? Pô Caraca, mano Pô Cara, esse jogo não era assim, não, velho Pô Não era mesmo, cara Muda muito as coisas, cara Uma raiva, cara Uma raiva do caramba Pô Caraca, eles vão fazer gameplay Fazer bagulho aqui direito Mas o seu jogo não ajuda, não, cara Pô Rouba demais, velho Os caras não aceitam perder Faz gol inusitado, cara Pô Pelo amor de Deus O PES não era assim, cara Não era Engraçado que sempre terminam dando rei De arrumar esse lado, né Perceberam isso? Ah, bom, galera Então é isso aí Eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, né Nem olhei a classificação Ali, velho Ai, ai Caraca, mano Não era assim, velho Me expliquei O que tá acontecendo com esse jogo Saiu a atualização É isso? Ó Não sei como a gente tá em sétima Ali, né Os caras tão tudo no ban É isso também Deixa eu ver o Leon Ah, os caras já dispararam O Champions League já era Acabou pra geral aqui Então é isso Falou E lembrando que saiu hoje mais cedo, tá A final da Copa da Copa Holandesa Na Master League, beleza? Quem Ó Beija a flor ali Bata na janela Mas quem não viu Só entrar aqui no meu canal E ver o vídeo anterior, beleza? Então é isso aí Valeu Falou E fui Até a próxima Tchau Tchau Tchau